A máscara é um dos itens fundamentais na proteção contra a Covid-19. Mas você sabia que a obrigatoriedade do uso de máscaras é uma lei aprovada na LESI? Bora conversar? A máscara protege você e o outro da Covid-19. E o uso obrigatório dela é um projeto de lei do governo do estado e foi aprovado em maio de 2020 pelos deputados estaduais. Quem não usar será multado. A lei também prevê que os estabelecimentos comerciais e serviços públicos doem máscaras para os funcionários e disponibilizem álcool em gel. Até a próxima conversa!